Viver Tudo que a vida tenta te dar Saber Saber Em qualquer segundo Tudo pode mudar Fazer Sem esperar não me trocar Correr Sem se deslinhar da volta Acreditar no sorriso Não se dá por vencido Querer Querer Mudar o mundo Ao seu redor Saber Saber Entender Quando o sol Chega Quando o céu Se abrir Saiba que Estarei Aqui Aqui Vamos amar o presente Vamos curar mais a gente Vamos pensar diferente Vamos pensar diferente Porque No 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 Amém.